E mais tarde vou fazer essa rosa do deserto aqui, vou expor um pouco mais a raiz, uns dois centímetros aí pra baixo, ela tá florindo, então não é muito bom mexer na raiz pra aproveitar a flor né, olha que linda essa pétala, tem uns pontinhos aí, tem uns pontinhos aqui, então boa noite galera, então eu ganhei essa rosa do deserto, uma flor bonita, toda vermelha, com umas pintinhas brancas, e ela veio cheia de folha, a gente veio com umas folhas, porque o que eu tenho que fazer é já começar um processo nela, que é de diminuir as folhas, que meu intuito é fazer um bonsai dela, então um erro aqui, rosa do deserto, gosta de vasos assim, esse formato, não gosto de vasos assim, e como eu ganhei ela assim, eu não sei como é que tá a raiz, e a rosa do deserto é um grande problema, que ela apodrece da raiz pra cima, então se ela tiver algum problema, então se ela tiver algum problema, você não vê, é muito raro você observar atento, só se você tira ela constantemente do vaso, então, eu vou tirar ela daqui, olhar a raiz, já preparar ela pro bonsai, vou chamar de nebari, já posicionar, e já eleger as melhores, colocar um, uma pedra, um ladrilho, bem no centro da rosa, pra a raiz não sair reta, e sim pra já sair lateralmente, vamos lá, já tinha raiz até aqui no fundo, olha que cena linda, eu não queria tirar a dor, mas eu vou tentar, vou fazer melhor, como é a primeira vez que eu tô tirando ela do vaso, o tomão tá bem bonitinho, tá vendo, com pedra, o vaso ele vai ficar aqui, então eu já vou conseguir tirar até aqui, então eu não preciso desmanchar o torrão, eu já vou fazer, ó, já vou abaixar a raiz, só pela mudança do vaso, qual é o outro erro aqui, ó, o rosa do deserto, gosta de substrato, mais drenoso, a terra, a areia, e aqui tem muita terra, então esse que eu vou preparar pra essa planta agora, é com, é mais drenoso, então coloquei a brita, vou colocar os filtros do café, pegar, é isso aí, então vamos bater num papo aqui, aqui ó, e pra cicatrizar, eu joguei canela, é a melhor cicatrização que tem, depois que você faz a borda da sua rosa do deserto, você sela com canela, é 100%, não deixa a bactéria passar, cicatriza mais rápido a casca dela, e não deixa morrer o galho, aqui eu vou baixar uns 2 cm, o vaso tá aqui, entendeu? já vai expor um pouco ela, pra não dar um choque muito grande, pra ela acostumar com a luz, e de raiz virar tronco, entendeu? então, eu vou colocar o substrato aqui, que eu vou colocar, casca de banana, vou picar um pouco de mamona, bastante areia, eu tô pensando em 70% areia, e 30% de terra, já aproveitando essa que tá aqui, perfeito galera? então mãos a obra, como eu vou fazer o substrato aqui nesse barzinho, eu botei a casca de banana pra fechar o buraco, mas ela vai ali dentro mesmo, e eu vou misturar tudo ali, como essa já tá sequinha, aqui eu já quebro logo a semente, que é pra não nascer mamona nas minhas plantas, é só pra usar como adubo, aqui ó, tá a semente, então eu já corto, o primeiro corte, já é na lateral pra cortar ela no meio, então galera, ficou tudo assim ó, picotadinho, então aqui tem, mamona picada, tem a casca da banana, é adubo, então agora eu vou botar areia, a base desse composto que eu vou fazer é a base de areia, porque é pra rosas do deserto, mas também eu vou colocar terra com areia e barro, e nesse substrato de terra com areia e barro, também tem café, então é um adubo poderosíssimo, aqui a banana, fechando aqui pro meio, aqui eu coloquei a mamona, nessa altura aqui, agora eu vou descer essa terra em cima do adubo, já tem um torrão lá pra baixo, de raiz, eu poderia muito bem essas superficiais aqui, já cortar, é o que deveria ser feito, mas é isso aqui que eu tô procurando, fazendo uma raiz já bem formada, eu posso já posicionar ela, pra ela, essa é a parte que você treina, a paciência, e a respiração, sem pressa, pra não quebrar nenhuma raiz, só pra tirar a terra e poder enxergar, sem pressa nenhuma, e aí e aí E aí Abertura